Jambaia sempre na roubada, olha a velocidade do Pedrinho, não chega nunca, nem de ônibus, nem de Uber, Pedrinho invadiu a área, bateu, gol, na velocidade, olha lá o Pierre bateu, gol, pode ver o lance de novo, que o Pedrinho ele arranca atrás do marcador, é inexplicável, olha o Pedrinho, vai fazer mais um, bateu, gol, olha o Pedrinho, já domina, mete a bola no facão, olha o Sartori chegando de novo na ponta direita, rolou pra área, vai chegar no Pierre, olha o Pierre, ajeitou, bateu, gol, não, o Nobre tava no jogo, domina Sartori, faz o drible, carregou, passou pelo marcador, rolou, no Jean, olha o Bahia, ajeita, meteu um bolão, olha o Pedrinho na grande área, bateu, soltou o goleiro, gol, gol, que velocidade, olha chegando o Estrela Jean, olha o Pedrinho, já passou, ah não, vai ser o golaço, gol!